Olá pessoal, eu sou o William Roth, hoje eu quero finalmente fazer um vídeo aqui com vocês que eu já devia ter feito há bastante tempo, já tinha planejado esse vídeo já tem um tempinho aí, mas por conta de outros temas mais urgentes, digamos assim, esse vídeo acabou sendo adiado, adiado, adiado e acabou não saindo, mas agora vai, beleza? Vamos lá então, mas vocês sabem como é que funciona, antes não esquece de deixar o like aí para ajudar na divulgação do vídeo e na relevância, assiste o conteúdo até o fim, se achar que ele foi útil para você aí você compartilha nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, seu grupo de games, divide com seus brothers aí e tal, enfim, posta para todo mundo aí e vamos levar o conteúdo para frente, né? Vamos divulgar o conteúdo e caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos, ativa o sininho, enfim, vamos para o vídeo então. Então pessoal, como vocês já viram aí na thumb, hoje eu vou falar sobre Predator Hunting Grounds, que é um dos games de 2020 aí que mais me chamaram a atenção, né? Como vocês sabem, eu sou um grande fã da franquia Predator ou Predador, como normalmente é conhecido aqui no Brasil, então daqui para frente eu vou me referir como Predador, que é como é conhecida a franquia aqui no Brasil, beleza? Para poder não gerar confusão. Mas a questão aqui é que esse personagem nunca teve, né? Um bom game. O último game, na verdade, que eu me lembro do Predador foi um Alien vs Predador Extinction, né? Que foi de 2003, se eu não me engano, 2003, 2002, alguma coisa assim, e ele saiu para PS2 e para Xbox, eu joguei no PS2, eu joguei bem pouco na verdade, na verdade eu só testei mesmo, achei bem ruimzinho e acabei deixando para lá, né? Essa franquia estava meio esquecida aí nos games, mas quando o próprio Predador apareceu em Ghost Recon Wildlands, eu acho que deu um novo respiro para a franquia, né? Eu acho que algum desenvolvedor olhou aquilo ali e falou, cara, tá aí, dava para a gente fazer alguma coisa bem maneira com esse personagem aí e tal. E o sentimento que fica quando a gente vê os trailers do game é exatamente isso, parece que eles pegaram ali aquele evento do Wildlands e fizeram um game em cima daquilo ali. O que é muito bom, porque o evento do Wildlands ficou sensacional, não é verdade? Predator Hunting Grounds foi anunciado em maio de 2019, num desses State of Play da vida aí, aquele evento da Sony lá, que aparece um monte de coisa que ninguém liga muito e assim como esses games que saíram sem ninguém ligar muito, apareceu também esse game do Predador, sem muito alarde, ninguém deu muita bola, mas eu já estava de olho. Por quê? Porque fã é assim, cara, a gente está sempre ligado aí e tal. E pra minha surpresa, após alguns trailers, o game pareceu sim ser bem promissor, né? Ele vai ser um game no estilo shooter multiplayer assimétrico, bem no estilo Dead by Daylight, no estilo Evolve, não sei se vocês lembram daquele jogo que flopou há um tempo atrás aí. E o Friday the 13th, ou Sexta-feira 13, né? Como a gente conhece por aqui. Isso quer dizer que cada player assume o papel de um personagem diferente, com funções bem específicas e tal. No caso, quatro jogadores assumem o papel de um grupo e um quinto assume o papel do antagonista. E aí eles vão entrar na faca aí, né? Eu confesso que essa é a fórmula que eu acho mais adequada pra um jogo do Predador. Inclusive, eu lembro que na época que saiu o Evolve, eu cheguei a pensar nisso, que poderiam fazer alguma coisa nesse sentido, tanto com o Predador como com o Exterminador, né? E aí, no final das contas, acabou que surgiu um game do Predador nesse formato bem interessante, né? E, sinceramente, eu acho que agora vai. Eu acho que esse game tem tudo pra ser sucesso. Se vocês estão acompanhando aí os trailers, eu acho que vocês devem estar mais ou menos com esse sentimento. Pra quem jogou o evento do Predador em Wildlands, tenha em mente que o game vai ser basicamente uma recriação daquele evento, né? Porém, alguém vai controlar o Predador, o que torna as coisas bem mais interessantes. Pode ter certeza que eu vou jogar de Predador e eu vou caçar muitos squads só no stealth nesse game, cara. Eu tô aqui já me coçando pra isso. Mas, pra quem cair do lado do squad também, vai ter como fazer frente ao Predador, porque a gente vai ter aí um arsenal enorme à disposição, né? Então, podem ficar tranquilos, porque o negócio vai ser bem balanceado. Não vai ter roubo, não. Sem falar que a gente vai ter classes pros soldados, né? Então, a gente vai ter aí o tanque, o assalto, o médico, enfim, aquelas classes que a gente ainda tá acostumado a ver em squads. Só lembrando que esse game, ele não vai ser apenas PVP, o que torna tudo mais interessante, né? Ele vai ser um PVP VE, porque vão existir NPCs no mapa também. Então, eles vão se envolver nos combates ali. É bem maneiro, principalmente porque vão existir também missões a ser cumpridas pelo squad, né? Antes de serem extraídos, no caso, né? Então, podem aguardar um game bem tático nesse sentido, com muitas coisas pra se fazer. Com o squad, você vai poder escolher emboscar o Predador, você vai poder caçar o bichão, se você quiser. Mas você também vai ter a opção de se manter furtivo, de fugir dele, completar suas missões e ir até o ponto de extração com seu squad, né? De repente, podem ficar todos juntos, tentar chamar a atenção dele e tacar fogo, né? Fogo mesmo nele. Pode usar o ambiente e os NPCs pra poder tentar distrair ele, já que o Predador, ele não pode diferenciar um NPC de um player. Enfim, são muitas as possibilidades, né? E aí, quando eu digo que vai ser um game bem tático, eu me refiro tanto à progressão do squad, como em relação à progressão do próprio Predador, porque ele vai poder rastrear, ele vai poder acompanhar o squad ali em stealth, né? Pra esperar o melhor momento pra poder atacar o grupo. Cara, esse game vai ser foda. Eu prevejo muitas stealth kills ali, daquelas bem sanguinárias, sabe? Aqueles takedowns, assim, vindo de cima e metendo aquela lâmina dele. Ah, vai ser foda esse game, na moral. Eu falei aí sobre as classes do squad, mas o Predador também, ele vai ter pelo menos três classes. Depois, eles podem aumentar. Normalmente, esse tipo de game vai se expandindo com o tempo, com novos skins, novos modos de jogo, novos mapas e tal. Mas, inicialmente, vão ser pelo menos três classes pro Predador. As classes vão ser o Hunter, que vai ser uma classe mais equilibrada ali, né? Entre força, armamento, furtividade e tal. Enfim, aquela velha classe, um pouquinho de tudo, né? A gente vai ter uma classe chamada Scout, que vai ser uma classe mais ágil, né? Mais focada no stealth, com habilidades voltadas pra isso, logicamente. E a gente vai ter uma classe chamada Berserker, que vai ser o tanque, né? O que vai ser focado no combate. Ele vai ser mais robusto, vai pegar os membros do squad ali no corpo a corpo. Eu não preciso nem dizer, claro, que todos eles vão poder usar as armas clássicas do Predador aí, como o canhão de plasma, as lâminas, os arcos, aqueles discos, né? Enfim, por aí vai. Além, claro, de ter aí a capacidade de usar a visão térmica pra localizar os inimigos, e poder se camuflar, pra poder se manter oculto aí até a hora do ataque efetivo, né? Aliás, falando em camuflar, os humanos do squad também vão poder fazer isso, porque vai ser possível se sujar de lama pra poder ficar invisível ali a visão de calor, como em Ghost Recon Breakpoint, por exemplo. Bem maneiro, cara. Já foi divulgado que os mapas serão bem grandes, o que vai permitir aí vários tipos de abordagem, tanto pro squad como pro Predador. Como eu disse, o game vai ser bem estratégico. Já foi divulgado também que o game terá um final de semana de teste pra todo mundo testar, entre os dias 27 e 29 de março. Lembrando que o game vai ser lançado em 24 de abril desse ano, beleza? Então, fique esperto, e se quiser ir até essa ilha pra poder combater o Predador, pode saber que eu vou estar por lá. Então é isso, pessoal. Agora é com vocês. E aí, o que é que vocês acharam desse game? Deixem aí nos comentários, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso, como, por exemplo, fazer parte do meu Squad Tático pra jogar esse game, inclusive, né? A gente vai estar lá. Então você pode se tornar membro e ganhar, além desse, vários outros benefícios exclusivos aqui no canal, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa família. Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4. E aí, se você pode se tornar.